Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal novamente. Hoje eu vou te mostrar como que você altera tanto do e-mail do Gmail, quanto no Workspace, que teoricamente é muito parecido, tem as mesmas funcionalidades, o mesmo design. Como que você altera o nome quando você envia o e-mail e o destinatário recebe. Então, você teve um cadastro e você quer mudar esse nome, por exemplo, como que o destinatário vai receber. Você pode colocar o nome que você quiser para aparecer como você está recebendo esse e-mail. Muitas vezes você recebe um e-mail de uma propaganda, de alguma coisa, e vem escrito ali na frente. Um texto e depois que vem o e-mail da pessoa. Você vai aprender a alterar isso, como é que isso é bem simples. Eu vou usar duas contas de e-mail para você observar como é que funciona isso, ok? Vamos lá, vem aqui comigo rapidinho. Eu deixei as duas abertas. Dois e-mails para a gente mudar e ver como que funciona isso. Eu vou pegar, por exemplo, eu tenho aqui esse e-mail, que é o meu e-mail, e quando eu escrevo aqui para a pessoa, eu vou mandar para mim mesmo, pessoal, para você ter uma ideia. Então, esse meu e-mail aqui, eu vou mandar para mim mesmo aqui, e vou colocar como teste. Teste de nome. E vou, sei lá, qualquer coisa aqui, enviei. Observe que ele vai vir assim de mim para mim mesmo, então não faz muita diferença. Vai aparecer apenas eu e o texto, o conteúdo aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque se você fizer um teste só para você mesmo, você não vai ver. Então, manda para uma outra pessoa, para outra pessoa ver como ficou o nome que você colocou para você, tá bom? Então, olha só, eu vou chegar aqui, eu deixei duas abertas, e vou pegar agora, nessa outra conta aqui, e vou enviar uma mensagem para aquele destinatário. Teste. Teste. E vou enviar. Observe que aqui vai chegar o nome, igual está aqui, dessa empresa, que foi o que me mandou com esse nome aqui, admin status, ok? Eu vou atualizar aqui, ok? Eu vou atualizar aqui a página para recarregar a mensagem. Ainda não chegou? Chegou aqui a mensagem. Observe que chegou a mensagem aqui. Eu vou alterar o nome quando eu estou mandando para ele também. Então, olha só, agora eu vou pegar, abrir essa mensagem, pegar esse e-mail dele aqui. E aí, esse e-mail, e vou mandar esse e-mail para ele. Vou apagar isso aqui. Vou escrever agora um e-mail para eles. Entrar, né? Para, para, para esse e-mail. Novo e-mail. Novo e-mail. Vamos ver como é que o meu nome vai aparecer para eles lá. Aqui. Vamos ver se eu receber. F5 aqui para atualizar a página. Aqui visualização. Ó, chegou. Olha aqui o que está aparecendo. Serrinho, serrinho. Como que agora eu vou, para não aparecer isso aqui, eu quero que apareça o nome, bonitinho, nome e tudo mais. Como que eu faço? Eu vou vir aqui agora no meu, a minha conta, ok? Aqui na conta que eu quero fazer a alteração. Vou vir aqui nesse ícone de configurações. Mostrar todas as configurações. Aqui onde está a conta, eu clico nele. Observa aqui, ó. Está vendo? Esse nome aqui que vai aparecer. Se eu clicar aqui em editar informações, esses dados aqui, geralmente, podem ser dados que foram colocados pela sua organização, por um administrador. E você tem que pedir para ele fazer essa alteração. No Gmail, não há essa necessidade. Mas no Workspace, sim. Então, você pode vir aqui direto, não precisa ligar para a pessoa, pedir para mudar nada. Você vem aqui, editar informações. E aqui você põe o nome que você quer que apareça. Vamos colocar aqui, serrinho, apenas. Eu vou colocar isso aqui e colocar também, só serrinho, tracinho, arroba, tech simples. Por exemplo, só isso. Salvar alterações. Fez as alterações. Agora eu vou enviar novamente para aquele mesmo endereço. Ok? Adminho, por exemplo. Mesmo e-mail para a gente usar dois e-mails. É verificar novo nome que aparece. Então, receber. Teste. Envio. Feito isso, eu vou abrir novamente aqui a outra conta. Essa outra conta. E vamos ver como é que vai aparecer aqui. Vamos recarregar a página. Já apareceu. Observe que aqui apareceu o nome que eu coloquei lá. Eu poderia colocar um telefone, uma propaganda. Muita gente costuma usar esse recurso aqui para colocar nesse exato momento aqui. uma, sei lá, uma mensagem de Natal, ou uma propaganda, ou o que que seja. Ok? Eu poderia colocar ali, por exemplo, YouTube, um caminho qualquer. Se eu colocar ali um, né, da ponto... Vamos colocar aqui para você ver uma forma de usar uma propaganda, caso você queira. Vem aqui em conta novamente. Editar. Eu vou apagar isso aqui. Vou colocar assim, ó. É... Youtube.com.br Text simples. Salvar a alteração. Clicar aqui. Vou escrever. Para o mesmo e-mail. Novo teste. Teste. Enviar. Inviar aqui. Vou abrir. Vou abrir aqui a mensagem aqui. Este daqui. E vou recarregar. Recarregar. Olha lá o que que apareceu. Vendo aqui, ó. O... É óbvio que existe um limite aqui de... De mensagens. De espaço. Então, tá lá. Youtube.com.br Não vai, quando eu clicar, ir direto. Mas ele mostra uma quantidade... Específica. Mesmo eu diminuindo, ó. Vendo? Não adianta. Uma quantidade específica de caracteres no título da pessoa. Então, é isso. A forma de você organizar como que vai aparecer essa informação para o seu destinatário. Espero que você tenha gostado desse vídeo curto. É um tutorial simples de como você altera o nome que vai aparecer para alguém que for receber um e-mail seu. Ok? É isso. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá seu like. Esses materiais que eu soube para você. Mota para outras pessoas também. Compartilha, tá bom? É isso aí. Oi. Tchau. 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 Tchau.